E vampiros precisam de vítimas! Depois que te mordem, você vai entender direitinho o que eu tô sentindo. Você não vai me morder! Você me paga! Espera, mochinha! Acabou! Me engarrava o DPV que eu vou tentar segurar essa mochinha aqui! Ninguém vai me prender! Eu vou procurar pescocos mais jovens! Com mais vitalidade, mais frescor! É isso que eu vou fazer! Voou! Voou, pequenina! Voou! O que aconteceu aqui, menina? Fomos atacados por uma mutante vampira, Marisa! Mutante vampira? Ela mordeu alguém? Graças a Deus não saiu voando, agora nem é mesmo! Mas que sujeira que essa mutante fez essa nojenta! Agora você vê tudo que a gente tem agora pra arrumar, pra limpar! Verdade!